Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu trago um aromatizador de ambiente maravilhoso, caseiro, que eu tenho certeza que vocês vão gostar Ó, o primeiro ingrediente que eu vou mostrar aqui pra vocês é essas pedras para vaso sanitário, ó Eu tenho essa rosa aqui, tá? Que eu já joguei a caixinha dela fora A fragrância dela é floral, tá? E tem essa aqui de citros, ó gente O nome é bastão, detergente, sanitário, refil, tá? Na verdade nem fala que é pedra para vaso, tá? Quando você vê no mercado esse tipo aqui de pedrinha, tá? Tem que ser assim, gente Porque a pigmentação dessa é diferente daquelas de rodinha, daquelas que são de rodinha, tá? Então, tem que ser dessa porque da outra não serve pra fazer, tá? Eu já tentei e não fica legal Pelo menos eu já tentei e não fica Dessa aqui fica maravilhoso e vocês vão amar, tá? Essa aqui é de citros, como eu já falei pra vocês, né? E aí eu vou tirar ela aqui, ó, da caixa, tá? As duas fragrâncias, gente, é muito, muito cheirosa Eu vou fazer duas pra mim Já faço esse aromatizador caseiro Já tenho, acho que uns dois meses Só que como eu tenho muita receita, gente, anotado E aí eu acabo esquecendo de trazer Mas hoje eu vou trazer aqui pra vocês, tá? Que eu tenho certeza que muitos de vocês vão amar Esse aromatizador caseiro Super barato e econômico, tá? Vou tirar aqui da embalagem Vou fazer primeiro o rosa, tá? Gente, com somente dois ingredientes Você vai fazer essa maravilha de aromatizador, tá? Eu vou tá... Peguei aqui uma faquinha de serra Você pode tá pegando uma faquinha de serra Ou você pode ralar no ralador essa pedrinha, tá? Mas eu não quero ralar Porque eu acho que é muito trabalho Então eu vou passar assim, ó, com a faquinha de serra Cortando uns pedacinhos pequenos Que é pra facilitar na hora de dissolver, tá, gente? Mas como eu já falei pra vocês É só tá ralando aí no ralador Se você preferir, tá bom? Ó, gente, aqui eu tenho 300ml de água quente Tá, gente? Acabei de tirar do fogo Tá bem quente E aí, gente, você vai ter que ter paciência Mexer, mexer, mexer Até ela dissolver, tá? Você mexe um pouco delicadamente Que é pra água não esfriar rápido, tá? Como eu falei pra vocês ali Se você ralar no ralador Facilita mais na hora de dissolver, tá? Mas como eu não quis ralar Eu cortei em pedaços pequenos Vai demorar um pouquinho mais pra dissolver Mas dissolve, tá? É só ter paciência Pronto, gente, ó Eu já dissolvi aqui o rosa Tá, ó E o azul Acabei de dissolver Ele ainda tá um pouquinho Morno, já tá, né? Ó Tá, já dissolveu Ainda tem uns carocinhos lá no fundo Mas não tem problema Que depois ele já dissolve E por último, gente Eu vou adicionar o álcool 70, tá? Você adiciona qualquer álcool Que você tiver em casa Eu vou adicionar o 70 Porque eu só uso ele, tá, gente? Vou botar 50 ml de álcool Em cada um, tá? Ó 50 ml aqui E 50 ml aqui no outro, tá? Daí é pra que o álcool? O álcool vai realçar Mais ainda o cheiro dele E aí, ó Só dá uma boa mexida aqui Do álcool junto aqui, né? Gente, essa pedrinha Ela exala no ambiente Quem usa ela aí Na sua casa Sabe, né? Do que eu tô falando Ela é muito, muito perfumada E quando a gente dissolve ela assim, gente Nossa O cheiro Exala Exala, gente Muito, muito perfumada Eu tô sentindo muito forte O cheiro delas duas E aí, gente Você vai pegar aí Uns vidrinhos, ó Tem esses vidrinhos aqui Que eu não me lembro do que é Mas você pode tá pegando Aqueles vidrinhos É... De leite de coco Quando esvaziar Você guarda Enfim, gente Qualquer recipiente Que você queira, né? De vidro colocar Você coloca, tá? E aí eu tenho Esses negócios aqui, ó De... São rashi, né? Palitos de rashi De sushi, tá, gente? Eu guardo E aí eu vou tá usando Isso aqui E aí eu vou pegar Esse funil aqui, ó Eu só uso Pra me fazer As minhas receitas E aí eu vou tá Passando aqui, ó O rosa Pronto, gente Ó Já coloquei o azul aqui E o rosa aqui, tá? Daí você pode tá colocando Qualquer palitinho aí Vou colocar dois aqui E dois aqui Olha que lindo que fica, gente Ó E aí, ó Vocês tão vendo Que ele tá espumando É normal, tá, gente? Porque, ó Aqui na embalagem dele Fala que é bastão Detergente sanitário refil, tá? Então por isso que Se você ver que espuma demais É normal Porque ele contém Detergente na sua fórmula Tá, gente? E aí é só você colocar Num ambiente Que você queira, tá? Eu gosto de colocar No meu banheiro Os dois eu vou colocar No meu banheiro Porque como é Uma pedra de vaso, né? Eu gosto de colocar No banheiro, gente Fica muito Mas muito perfumado Vocês experimentem Fazer aí na casa de vocês Eu tenho certeza Que vocês vão amar Esse aromatizador Caseiro De ambiente Então, gente Vocês viram Muito barato Muito fácil E prático De fazer Com dois ingredientes Ele rende mais Ele rende Trezentos e cinquenta ml Cada, tá? Vocês viram Eu coloquei Trezentos ml De água quente E mais Cinquenta ml De álcool Setenta Então ele rende Bastante, né? Pra você Tá Fazendo vários Aromatizador, né? E essa pedrinha, gente Ela é muito barata Ela não é caro Tá? Ela é bem baratinha Acho que eu paguei Dois reais e pouco Acho não Foi dois reais e pouquinho E o álcool Todo mundo tem em casa, né? Então Eu espero muito Que vocês tenham gostado Compartilhe esse vídeo Pra que mais pessoas Possam conhecer Essa maravilha De receita Eu vou ficando Por aqui Um beijo No coração De todos vocês E até o próximo vídeo Tchau! Tchau!